Toda glória a Jesus, Efésios capítulo 1 versos 9 e 10 diz assim Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra Todas as coisas, nos céus e na terra Debaixo da autoridade, debaixo da submissão de um homem, Deus, Jesus, oh Cristo, o Filho de Deus Fecha seus olhos, levanta suas mãos a Jesus Tu és santo, Tu és digno, Jesus, Tu és totalmente digno Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado Espírito Santo de Deus, revela-nos a beleza de Cristo Jesus nesta manhã Revela-nos quem Tu és nesta manhã, Senhor, enche este lugar com a Tua glória Enche este lugar com a Tua presença Revela-nos quem Tu és, Senhor Revela-nos quem Tu és, Senhor Vem sobre nós, Deus Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Deus Espírito de vida, enche-nos nesta manhã Somente Jesus será exaltado Somente Jesus será exaltado Somente Jesus será exaltado Tu és totalmente digno, totalmente santo Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo E sobre esta rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, 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 aleluia Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado Deu os seus, ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem Tu és O ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, Tu vai me gestar Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha e abalável Outro igual não há Igual não há O inferno e o vivo viveu entre nós Filho do homem, Filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado Deu os seus, ressuscitado, glorificado O inferno e o inferno e o inferno E agora, quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador Mas o Teu Espírito, Teu Espírito Teu Espírito me revela quem Tu és Ungido, ungido de Deus Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, Tu vai me gestar Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Tu és o Cristo, ungido de Deus Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há E não há ninguém que se compare a Ti Jesus, Jesus Por isso levantamos o Teu nome Por isso levantamos o Teu nome Jesus Jesus Aleluia, 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 aleluia Aleluia Tu és o leão da tribo de Judá A raiz de Davi que venceu E que é digno de abrir o livro e os seus selos Aleluia Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um Rei Ele voltará para governar as nações Em amor Que ruja ao leão E que a terra estremece Sai do seu lugar agora e vem, Dona Dora Sai do teu lugar agora Para te assistir Essa vez é pra você Sai desses lugares Vai pro corredor Vem aqui pra frente Chega de assistir Chega de assistir O leão rugir Chega Vem aqui pra frente Eu te chamo e sai do teu lugar Não aceita Não aceita miráquias Não aceita migalhas na mesa E aposta de Deus pra tua vida Vem, vem Tem fome Vem, tem sede Vem, não aceita menos O que Deus tem pra você Para de me assistir Sai do teu lugar se você quer mais de mim E o sonho de justiça Eternamente haverá um Rei Ele voltará para governar as nações Em amor Que rujam ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E que rujam ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que rujam ao leão Diante da majestade de Jesus Que rujam ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que permaneceu Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que ruxa ao leão E que a terra se vença Diante da majestade Que ruxa ao leão E que a terra se vença Diante da majestade Que ruxa ao leão E que a terra se vença Diante da majestade Que ruxa ao leão Que ruxa ao leão E que a terra se vença Ele ama a justiça Ele é o leão de juda Leão de juda Leão de juda Que prevaleceu Ele é o leão de juda Oh, 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 oh Leão de juda Ele ama a justiça Ele é o leão de juda Ele é o leão de juda E que a terra se vença Se prepare Jesus está voltando Igreja se prepare Jesus está voltando Igreja se prepare Jesus está voltando Igreja se prepare Jesus está voltando Ele não é mais um bebê na manjadora Ele não está pendurado numa cruz Ele ressuscitou, Ele está vivo E com poder e glória voltará Ele não é mais um bebê na manjadora Ele não está pendurado numa cruz Ele ressuscitou, Ele está vivo E com poder e glória voltará Incendia, incendia, incendia tua noiva Incendia, incendia, incendia Tua noiva Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Ele é o leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Que prevaleceu Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Ele é o leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Ele é o 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 leão de Judá Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Não há outro além de Ti, Jesus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Não há outro como Tu, aleluia. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Senhor, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Senhor, santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Senhor, santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Digno de louvor Tu és digno de louvor Digno de louvor Então há outro Digno de louvor Digno de louvor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Amém Tu és digno, 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 digno Tu és digno, Cordeiro de Deus Que tira o nosso pecado Que remove as nossas culpas Tu és digno, Senhor Quem é digno de abrir o livro e os seus selos Disse João, quem é digno de abrir o livro e os seus selos Quem é digno de reinar sobre a terra Quem é digno de reinar sobre a história Ai, eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno Nem nos céus e nem na terra Mas ouve-se uma voz que diz Não chores Pois o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu Ele 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 venceu E Ele é digno Digno de abrir o livro e os seus selos Levante a sua voz 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 Digno, digno é o poder Tu és exaltado 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 Ó Senhor Diga a Ele És exaltado És exaltado Exaltado Ó Senhor Levanta as suas mãos, diga pra Ele Tu és És exaltado Jesus És exaltado Exaltado Ó Senhor Tu és exaltado 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 Oh Senhor Oh Senhor Exaltado 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 O Todo-Poderoso Criador Se esvaziou e morreu por mim Numa cruz És exaltado e o Pai lhe deu o nome E o Pai lhe deu o nome Que está sobre todo nome Jesus, Tu és És exaltado Tu és exaltado 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 Oh Senhor Não há outro como Tu Tu és exaltado 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 Oh Senhor Oh Senhor Só as vozes digam Exaltado 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 glória e todo o Seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos que Ele cresça e eu diminua que Ele apareça eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos que Ele cresça e eu diminua que Ele apareça eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos queremos mais de Ti mais de Ti mais de Ti precisamos mais de Ti mais de Ti Jesus menos de nós menos de nós mais de Ti mais de Ti menos de mim 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 mais de Ti mais de Ti Jesus mais mais de Ti mais de Ti mais de Ti mais de Ti menos 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 de Ti Me constranja com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita unidade E os céus e todos os irmãos Que Ele pensa Que Ele diminua Que Ele apareça Eu me constranja com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita unidade Servo de todos os irmãos Que Ele pensa Que Ele diminua Que Ele apareça Eu me constranja com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita unidade Servo de todos os irmãos Jesus 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 Se você ora em outras línguas Levante a sua voz ao Senhor Levante a sua voz a Ele Ofereça a Ele um cântico novo nesta manhã Ofereça a Ele a sua canção nesta manhã Não há outro além de Ti Senhor Quebramos os ídolos do nosso coração Quebramos os ídolos do nosso coração Oh Deus Não há lugar para outro O Espírito que habita em nós tem ciúmes O Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós O Espírito que habita em nós O Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós Jesus Jesus Quebre a sua vida diante dEle nesta manhã Que abre o seu coração diante dEle Em rendição Em rendição Em rendição plena Diante do amado Totalmente confiável O Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós Jesus 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 Que ele cresça Que ele cresça Que ele cresça E eu te crua Que ele apareça Eu me constranja Com a sua glória E todo o seu coração diante dEle nesta manhã E todo o seu coração diante dEle nesta manhã Meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares Faça a sua canção pra Ele nesta manhã Feche os seus olhos Feche os seus olhos Diga pra Ele quem Ele é 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 Tu és a brilhante estrela da manhã Tu és o sol da justiça Tu és a minha justiça Luz do mundo, pão da vida Jesus Jesus Meu amigo Jesus Meu amigo Jesus Meu amigo Jesus Meu amigo Jesus Mais chegado que o irmão Jesus 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 Meu amigo Jesus Meu amado Jesus Tu és o mesmo De geração em geração Em geração Gerações vêm e vão E Tu permaneces o mesmo Meu amigo Meu amigo Meu amado Meu amigo Amém. Jesus, amado do meu coração, desejo a ocupação, Jesus. Jesus, amado do meu coração, desejo a ocupação, Jesus. Jesus, amado do meu coração, desejo a ocupação, Jesus. Amado do meu coração, desejo a ocupação, Jesus. Jesus, amado do meu coração, desejo a ocupação, Jesus. Onde os nossos sonhos se concretizam em ti, Jesus. Deus, amado do meu coração, desejo a ocupação, Jesus. Amado do meu coração, desejo a ocupação, desejo a ocupação, Jesus. Ele faz forte o cansado e renova aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Renovam as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Correrão e não se fatigarão. Correrão e não se fatigarão. Correrão e não se cansarão. Eu quero estar neste lugar. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir O meu anseio é Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença É onde eu quero estar E permanecer Em Tua presença 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 Vamos lá.